No Vale do Aço, um bate-boca terminou em briga e com um homem golpeado na cabeça com uma pá. O caso foi registrado no bairro Caradinho de Cima, em Coronel Fabriciano. A polícia foi chamada e encontrou a vítima de 37 anos no chão e desacordada. Ela tinha marcas da agressão na cabeça. Os militares descobriram que os dois trabalham na mesma empresa, separando frutas e começaram então a discutir. Em um momento, foram para fora do estabelecimento. A polícia copiou as imagens captadas por uma câmera de segurança da loja para esclarecer como tudo aconteceu. A vítima foi socorrida para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga, e retornou à consciência. Mas havia um mandado de prisão em aberto contra um homem que foi agredido. Ele foi parar na delegacia de polícia civil. O autor apresentava pequena escoriação no rosto e na orelha. Escoriações decorrentes da luta corporal. Ele foi levado ao Hospital José Maria Moraes, em Coronel Fabriciano, e foi atendido. Depois, conduzido para a delegacia.